E começa nesta sexta-feira o prazo para as inscrições nos cursos do Pronatec Copa. Serão 40 mil vagas destinadas à formação de profissionais do turismo para atuar no Mundial de 2014. Hoje foi lançada oficialmente a campanha que vai ao ar em rede nacional na sexta-feira. Há dois anos da Copa, o meio empresarial já prepara funcionários para receber muito mais turistas, principalmente os estrangeiros. Neste restaurante em Brasília, trabalham 70 empregados. Uma parte já começou a fazer curso no local de trabalho. Aqui, uma das prioridades é saber falar inglês. E o pessoal mostra que está se esforçando para aprender. Thank you very much. Muito obrigado. Welcome. Seja bem-vindo. Thank you. Obrigado. Bares e restaurantes são pontos de encontro de muitos turistas. E se quiserem fazer sucesso na Copa, cozinheiros, garçons, gerentes, além de saberem dar as boas-vindas, vão precisar estar muito bem informados sobre o que a cidade oferece de bom, principalmente no que se refere à cultura local. Sempre termina querendo uma informação a mais, algo mais complementar, né? Ele termina sempre perguntando onde tem uma outra atração, um ponto turístico, né? E você oferecendo esse tipo de informação, com certeza ele vai se sentir bem melhor, bem melhor acolhido, né? Vai falar melhor do país, melhor da cidade, vai incentivar ele a voltar, né? Vai ser com uma boa impressão, né? A atividade turística emprega hoje no país cerca de 2,8 milhões de trabalhadores formais. E a importância do turismo aumenta a cada ano. No ano passado, desembarcaram no Brasil quase 5,5 milhões de estrangeiros. Já os desembarques domésticos de avião aqui dentro do país somaram 79 milhões no ano. Com o Brasil sede da Copa do Mundo em 2014, muito mais gente vai chegar por aqui. E a preocupação está em receber bem em todos os setores. Por isso, foi lançado hoje o vídeo da campanha publicitária Pronatec Copa, com o objetivo de treinar profissionais. O vídeo faz parte de um programa do Ministério do Turismo, feito especialmente para a Copa do Mundo de 2014. Convoca os brasileiros para fazerem vários cursos que são de graça. O objetivo é aperfeiçoar quem já trabalha no turismo e também a formar novos trabalhadores. O capitão do pentacampeonato do Mundial de Futebol em 2002, Cafu, tem papel principal no filme. Os estrangeiros estão migrando no Brasil e de repente tirando a oportunidade que poderia ser dada às nossas crianças ou aos nossos próprios irmãos brasileiros. Mas por que isso não acontecia? Próprio pela falta de capacitação, de falar um segundo idioma, de ter um português de repente mais correto, de ter a oportunidade de aprender um inglês ou um próprio espanhol. Então, eu acho que através desse curso, através dessa campanha, esses números vão mudar bastante. Turismo, você precisa ter muita competitividade. Você precisa fazer melhor do que os seus parceiros fazem. E nisso a formação é fundamental. Os cursos vão ser oferecidos na cidade-sede do Mundial. As inscrições para o Pronatec Copa ficam abertas da próxima sexta-feira até o dia 16 de julho. Todas as informações estão na internet.